Sejam bem-vindos a mais uma conversa desta edição do Fólio. É um prazer enorme regressar a Óbidos no âmbito do Fólio e agradeço por isso o convite para estar aqui entre duas grandes poetas que eu muito admiro e de quem sou leitora, Amália Bautista e Ana Luísa Amaral. Bem-vindas. Vou apenas dizer que o livro mais recente de Ana Luísa Amaral se chama Mundo. Acabou de sair, é uma edição da Serial Vim e o livro mais recente da Amália Bautista em Portugal se chama-se Trefo, é uma edição da Averno e deve estar disponível nos próximos dias.